E aí gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai abrir coisas de papelaria novamente. Vocês sabem que eu amo, e vocês também amam, né? Então tenho aqui uma caixa gigante da Essationary Paul, que a gente tem cupom de desconto. São produtos simplesmente maravilhosos. Inclusive eu tenho vários vídeos aqui no canal abrindo produtos de papelaria da Essationary Paul. Vocês sempre me perguntam de algumas bolsas que eu levo pra faculdade, e a maioria é da Essationary. Tem várias que eu já mostrei pra vocês, tanto aqui, tanto no Instagram. E a qualidade das bolsas é simplesmente impecável. Também tem o estojo, muitas canetas, é tudo muito bom. Então bora começar, né? A gente tem cupom de desconto que é Poliana, vou deixar aí pra vocês, vou deixar os links. E bora que eu tô muito animada pra abrir essa caixa aqui grandona. Então vamos começar. Eu vou virar aqui a câmera só pra mostrar pra vocês abrindo aqui, porque essa é a parte mais legal. Bom, então quando você abre a caixa, tem aqui a I Love Stationary Paul. E olha, sempre vem muito organizadinho, tudo certo pra não estragar. Então aqui, ó, vamos abrir. Eu acho que com uma mão vai ser difícil, porque eu não gosto de estragar. Calmei. Pronto, já abri aqui. E olha o tanto que vem arrumado e decorado. Vem esse aqui em cima, muito fofo. Vou tirar tudo daqui agora e ir mostrando pra vocês. Olha que gracinha. Eu adoro que eles sempre mandam essas coisas outra vez. Eu mostrei pra vocês que também veio esse patinho. Ó, muito fofo, né? Então vamos começar primeiro com isso aqui, gente. Tá um saquinho assim. Aí tá escrito se você achou no Air Paul. Vamos ver o que que veio aqui dentro. Bom, posso ver que veio várias coisas. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Mas ó, tem várias coisas ali dentro. Então vamos lá. Se eu não me engano, é de um tema. Eu não lembro o tema que é, mas eu vou deixar o anúncio aí pra vocês. E aí vem vários produtos com esse tema. Primeira coisa que eu peguei aqui. O que é isso? Gente, tá em japonês. Eu não sei o que é, mas creio eu que seja um corretivo, sabe? Eu acho que é um corretivo. Não tenho certeza. Depois eu vou testar e mostrar pra vocês. Próxima coisa. Temos aqui... Ah não, esse aqui que é o corretivo. Esse é o corretivo. Eu acho que o outro... Eu não faço ideia do que o outro seja. Ai, que fofo. Veio uma washi tape. Eu adoro washi tape. Não tô focando. Olha que fofinha. Eu acho que o tema é a cor preta, porque a maioria das coisas são pretas aqui dentro, ó. Tem essa caneta aqui. Eu amo caneta da Zebra. Essa aqui é a Zebra Zalaza. Zebra Zalaza Clip 0.5. Todas as canetas da Zebra são muito boas. Agora nós temos um post-it de lua. Eu amo esses post-its decorativos. Acho muito fofo. Temos aqui também adesivos. Que lindo! Eu acho que agora, na verdade, não é preto e sim sistema solar. Não sei. Mas eu amei, olha. Que lindo. Agora sim, é com certeza é sistema solar, alguma coisa assim. Porque olha esse caderninho. Que gracinha, gente. Vamos abrir aqui já pra ver como que ele é por dentro. Tô sem tesoura. Vai ter que ser na unha. Eu amo coisa de papelaria. Não dá. Eu acho tudo lindo. Muito fofo. Olha isso. Ele é pititinho. Eu adoro esse tipo de caderno. Agora vamos ver por dentro. Cara, pior que eu tô fazendo aula de ilustração na faculdade e o professor pediu um sketchbook, que é um caderno pequenininho assim, sem linha. Que é pra gente desenhar. E vocês não sabem, esse caderno aqui é sem linha. Eu estou apaixonada. Eu amei. E olha aqui de lado o tanto que ele é lindo. Já tem o meu sketchbook pra faculdade. Vou ficar com dó de usar, porque ele é muito lindo. Agora um estojo. Também preto. Aqui ele parece um estojo inofensivo, né? Mas eu tenho outro nesse estilo, só que rosa. Só que você abre ele. Os dois zippers. E ele vira um estojo bem maior, ó. É muito legal isso. Você pode usar ele assim ou do outro jeito, né? E aí aqui tem uma repartição. Aqui tem outra repartição pra você colocar as canetas. Tem essa parte. E aqui a parte maior. Esse estojo aqui é muito prático, muito fofinho. E eu tenho rosa dele e é tipo muito bom. Ele não estraga fácil. Dá pra colocar muita caneta aqui. Então se você tá precisando de um estojo básico. Esse aqui. Vamos ver o que mais. Eu acho que agora são canetas, ó. Tem várias canetas aqui. Ah, a minha... Opa! Veio a minha brush pen favorita da vida. Que é essa aqui. Ela é muito boa, gente. Vocês não tem noção. Eu basicamente só uso ela. Veio também isso aqui que eu acho que é uma brush também. É, também é uma brush. Essa aqui eu acho que é do lado cinza. E do outro lado é o preto. Isso. Então essa aqui é a caneta. Veio também essa outra aqui. Preta. Ai, eu acho que ela é metálica. Que chique. Depois a gente vai testar tudo isso, tá? Ó, pra vocês verem como ela é. Muito bonita, né? Veio essa muda aqui também que é muito boa. A ponta dela é bem fininha. Essa outra aqui. Zebra zaraza também, gente. Eu amo todas da zebra. Uma borracha. Que chique. Uma borracha preta. Eu nunca tive borracha preta. Ah, que fofinho. Veio um clips. Não é clips, né? Tipo uma piranha. E tem mais washi tape. Eu tinha pegado só uma. Mas ó, é o conjunto. Olha que fofo. Essa aqui é com as estrelinhas brancas. Com as douradas. Toda preta. E quadriculada. Amei. Agora eu vou colocar tudo isso aqui dentro do estojo. Pra vocês verem que cabe. Mostrando pra vocês. Ó, eu coloquei algumas canetas aqui. A borracha. Opa. As washi tapes. O post-it. Só não coloquei esses dois aqui ainda. Porque eu não tirei... Não tirei do pacote. Então bora continuar que tem mais coisa. Bom, o que eu vou mostrar pra vocês agora são decorações pra você fazer tanto em colagem, sabe? Aquelas pessoas que fazem aquelas colagens. Vou deixar uns exemplos aí pra vocês. Ou também bullet journal, decoração de planner. E eu amo essas coisas. Eu tenho um caderninho que é o meu diário. E eu gosto muito de decorar e fazer essas coisas. Então eu amo esse tipo de produtinho de papelaria. Ó, o primeiro aqui é esse. Muito fofinho. Vem três tipos aqui. Deixa eu abrir. Ó, tá colado aqui. Mas tá vendo? São decorações muito fofinhas. Eu não vejo a hora de usar. Eu gosto muito de fazer isso. É tipo uma terapia pra mim. Veio esse outro aqui de bullet journal. Bem grandão, ó. E aí ele é com tema, né? Então você abre aqui e vai ter várias coisas dentro. Por exemplo, vem algumas decorações soltas assim pra você colar. Vem essa cordinha. Então assim, vem várias decorações de acordo com o tema. E também tem esse outro aqui. Coisa mais linda. Eu gosto muito desses que tem a ver com jornal. Eu acho muito lindo. Ai, não vejo a hora de usar. Veio também esse negócio aqui de colocar no celular, sabe? Você coloca atrás e segura. Eu nunca usei isso. Olha que fofinho. É um morango. E aí você coloca... Ai, socorro. Você coloca no celular e é aquele que fica... Na verdade eu acho que é assim, né? Que fica segurando o celular assim. E nós temos aqui mais um caderninho. Só que esse aqui eu acho que é quadriculado. É quadriculado. Olha isso, que gracinha. Ele é todo quadriculado de fora. Tem um astronauta. E aí por dentro ele é muito fofo também. Todo quadriculado, bem pequenininho. Eu achei super fofo. E como eu falei pra vocês, gente, a qualidade. Todos os produtos da Station Airs são assim, impecáveis. Então não estraga. É muito bom. Tem um cheirinho muito bom também. Eu adorei, ó. Pra quem gosta de astronauta, essas coisas. Na verdade, os produtos todos estão meio... Sistema solar. Gostei muito. E antes da gente ir pro último, que é assim, o que eu mais tô animada. Vou mostrar pra vocês isso aqui. Que é pra quem usa bullet journal também, gosta de fazer decorações, fazer colagens. Que é esse negócio pra você segurar os adesivos, ó. É tipo uma pinça. E eu achei muito útil porque eu não tinha. E eu ficava segurando com o dedo. E é difícil. E agora, simplesmente, o que eu mais tô animada pra testar... É um kit de brush pen. Olha esse kit que lindo. Ele é da Tombow. Não sei se fala assim, mas acho que é. Eu acho que eu não tenho nenhuma caneta da Tombow. Nunca me lembre. E as cores são lindas. Deixa eu abrir. Quem gosta muito de papelaria, surta com essas coisas. Que linda. Deixa eu pegar uma aqui pra gente abrir. Olha o tamanho que ela é. Olha o tamanho da ponta. Olha isso. E do outro lado, eu acho que ela é ponta pequena, né? Isso. A ponta é de canetinha mesmo, ó. Assim, estou muito animada pra testar. E de resto, tem as coisas que eu falei pra vocês. Que eles mandam, por exemplo, um chaveiro de astronauta. Eles mandam o patinho. Que eu acho isso aqui super brinquedinho. E várias outras coisas aqui. Eu acho que agora foi. Então agora a gente vai testar todas essas canetas aí. Pra vocês verem como que elas são no papel. E eu também tô muito animada pra ver. Não se esqueçam que a gente tem cupom de desconto. Então se você for adquirir alguma coisa lá na Station AirPaw, não se esqueça de usar o cupom de desconto. Então, gente, peguei esse caderninho aqui pra gente testar. Vou pegar aqui a primeira folha. E bora começar. Bom, vou começar com as canetas aqui. Essa aqui é a Zebra Zaraza 0.5. Vamos ver como que vai ficar aqui. Muito macia. E o traço bem fininho. Amei. Tipo, não falha. O traço é muito bom. Eu já tenho uma dessa. Ela é muito boa. Também é 0.5. E ela também é muito macia. Eu adoro essas assim que não fica difícil de escrever, sabe? Bem parecidas. Agora a Muji. Eu também já tenho uma dessa. Ela é ótima. Outra caneta que é muito macia. Ó. Ela parece ser um pouquinho mais fina, mas bem perceptível. Agora temos essa aqui que é a Metallica, né? Não faço ideia de como ela é. Vamos ver. Ah, ela não é preta. Ela é cinza. Que linda. Gente, ela literalmente brilha. Eu não sei se vai estar dando pra vocês enxergarem, mas ela brilha. Amei essa. Agora vamos pra minha brush favorita da vida, né? Que vocês já estão cansados de ver de tanto que eu posto. E eu amo muito essa brush. Ela é muito boa. E agora vamos testar essa aqui, que eu nunca usei. Vamos primeiro do lado preto. A ponta é bem grande. Vou escrever só o começo, ó. Nossa, muito boa. Amei. Vamos ver do outro lado. É um cinza, mas sim, bem escuro, quase preto. Olha o tanto que ficou lindo. Agora a gente vai testar aqui as do All Brush da Tombow. Então vamos começar. Terminei e olha o tanto que elas são lindas. Eu amei esse verde, esse laranja e esse rosa. Foram os meus favoritos. Nossa, mas esse rosa também tá lindo. São todas as cores, assim, maravilhosas. E a caneta é muito boa, muito macia e fácil de fazer o lettering. Agora eu vou abrir isso aqui pra ver como que usa. Bom, gente, esse aqui eu acertei. É um corretivo mesmo, ó. Você pode ver a fitinha ali. Vamos testar aqui agora. Ó, normal. Olha lá a fita, né? Corretivo normal. E esse, gente, se eu não me engano, é uma cola. Eu vou passar só um pouquinho aqui pra ver. É, é uma cola. Nossa, muito bom. Amei. Amei muito. Eu adoro essas colas que são em fita. Acho super prático. Ó, cola bastante. Então esse aqui foi o teste das canetas. Eu amei tudo. Tinha esquecido de finalizar esse vídeo. Então se você gostou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Vou deixar todos os links aí pra vocês na descrição do vídeo. Não se esqueçam de usar o nosso cupom de desconto se vocês forem adquirir alguma coisa na Station Airpal. E é isso, eu amei todos os produtos. A qualidade de tudo aqui é impecável. Então espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.